A Rádio Cultura de Sergipe apresentou Programa Paz e Bem Você está ligado na cultura Primeiro lugar no seu coração Cultura AM, CYJ 921, 670 KiloRé 24 horas sempre com você Música, informação, evangelização Uma emissora da Arquidiocese de Aracaju, Sergipe, Brasil Rádio Cultura, Cultura A Rádio, que é só alegria Aqui você reza Descobri uma nova vida Canta e se alegra Ah, eu me divirto muito com a cultura A rádio que toca no ritmo do seu coração Chega pra cá Não marque bobeira Cultura Na alegria do céu Sempre com você Sempre com você Cultura Continua ligado Vem aí A próxima atração Música Música Com as bênçãos de Deus E pelas mãos da Imaculada Conceição Está começando A Voz do Pastor A palavra do arcebispo metropolitano Dom João José Costa Entrevistas Notícias da Igreja Os acontecimentos que marcaram a semana na Arquidiocese de Aracaju A Voz do Pastor Tu sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis Em verdes pastagens me leva a repousar Em fontes bem tranquilas as forças recobrar Tu sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis Por justos caminhos, meu Deus vem me guiar De todos os perigos, meu Deus vem me livrar Tu sois meu pastor, ó Senhor Nada me faltará se me conduzis Padre Marcelo Conceição Entra no ar a partir de agora o seu programa Voz do Pastor O seu encontro semanal com a palavra de Deus E com o arcebispo metropolitano de Aracaju Dom João José Costa A você que nos acompanha aqui na capital No interior do estado, além fronteiras do estado de Sergipe Onde as ondas sonoras da nossa Rádio Cultura 670 Um emissora com a missão de informar, educar e evangelizar Com credibilidade e responsabilidade social Chega a você a nossa saudação especial Mas a você também que nos acompanha pela internet Pela nossa plataforma digital A você também a nossa saudação Você que está em sua casa, saindo para o trabalho Dirigindo aqui na capital ou nas diversas rodovias UBRs A você também a nossa saudação Nosso bom dia especial Esse é o seu programa A Voz do Pastor Um programa que deseja aproximá-lo da palavra de Deus E também do arcebispo metropolitano de Aracaju Estamos apresentando a Voz do Pastor Com o arcebispo metropolitano Dom João José Costa Isso mesmo, já se encontra aqui nos estúdios de sua 670 Rádio Cultura de Sergipe Sua excelência reverendíssima Dom João José Costa Que a partir deste momento ocupa os microfones desta emissora Para a sua saudação inicial Bom dia Padre Marcelo Bom dia Padre Cláudio Nosso convidado especial Bom dia Miguel Souto Bom dia meus queridos irmãos e irmãs Que neste momento mantenha essa sintonia com a Rádio Cultura de Sergipe É sempre uma grande satisfação Cada sábado a gente poder estabelecer esta comunhão de amor com tantas e tantas pessoas Quero neste dia de hoje Celebrando a grande festa de São José Pai adotivo de Jesus Esposo da Virgem Maria Também interceder a Deus pela intercessão dele Pela nossa arquidiocese Pela nossa igreja É realmente um grande santo exemplo de vida Que inspira a muitos e muitos cristãos Então que São José possa interceder a Deus por todos nós Que possamos cada vez mais abraçar a nossa missão de cristãos Procurando em tudo agradar a Deus Essa deve ser a nossa meta principal E São José sem dúvida É um exemplo para nós de inspiração Vamos para o nosso intervalo musical Meus irmãos e minhas irmãs Com a canção Vim de alegres cantemos De irmã Maria Collor Vim de alegres cantemos A Deus temos o amor Vão, Pai, exalte-nos Sempre por mais tempo Vão, Pai, exalte-nos São José, a Vos, nosso amor Sede nosso bom protetor Vão, Pai, o nosso perdão São José, a Vos, nosso amor São José, triunfante Ai, a glória gozar Vibra sempre, rei grande Do Senhor repulsar São José, a Vos, nosso amor Sede nosso bom protetor Vão, Pai, o nosso perdão Vão, Pai, o nosso amor Vão, Pai, o nosso amor Voz, esposo, preglaro Ó Dantíssimo Pai, dos cristãos que me amaram, este campo aceitai. São José, a vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso percor. São José, por um decreto, de Deus o Criador. Mesmo os nascis discreto, ó Mãe do Salvador. São José, a vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso percor. Estamos apresentando A Voz do Pastor, com o arcebispo metropolitano Dom João José Costa. Entrevistas, notícias da igreja, os acontecimentos que marcaram a semana na Arquidiocese de Aracaju. A livraria também é muito mais cultura e tem sempre mais pra você. Aproveita, a Livraria Cultura tem produtos que te fazem lembrar o quanto você ama essa emissora. E também é mais cultura. Tem camisa, tem xícaras com caricaturas dos padres Marcelo Conceição, Reginaldo Manzotti e Peixoto. E aí, se você também é mais feliz porque é mais cultura, chega pra cá. Shopping Premium em Socorro ou no Shopping Rio Mar. Televendas, 3226-8724. Livraria Cultura, mais que presente, evangelização. Cultura.